Alguma novidade? Bom, tantas vezes já perdemos as esperanças que eu já não estou certo, mas parece que estou vendo algo que poderia ser a América. Deixa eu ver. Fala galera! Começando mais um programa Cine História, programa dessa semana, 1492, A Conquista do Paraíso. Um filme do Hitler Scott, diretor de um filme que para mim é um dos melhores já vi na minha vida, Blade Runner, sensacional, Blade Runner, falei um pouco diferente, Blade Runner, com elenco estelar, pelo menos com duas figurões, que é a Sigourney Weaver e o outro é o Gerard Depardieu. E o filme, ele mostra, é um épico, é um filme histórico, que mostra, evidentemente, a chegada dos espanhóis na América. E como é que essa chegada dos espanhóis na América se deu? Ela se deu, em grande parte, pela expulsão dos mouros que estavam habitando a Península Ibérica. Que foi falado no outro, no Assassin's Creed, sobre a Inquisição Espanhola, eu falei um pouco da Guerra de Reconquista, lembra o Will the Production. E no caso, a Guerra de Reconquista teve seu aumento final na batalha da chamada Tomada de Granada, que eu também falo lá no Assassin's Creed, que é quando os espanhóis conseguem retomar seu território. Com o território retomado, houve a centralização do Estado Espanhol, e isso vai facilitar a empreitada do Cristóvão Colombo. E o Colombo teve uma grande dificuldade, que foi convencer os ex-católicos, Fernandes Aragão, Isabel de Castela, e também a burguesia, que aquela empreitada poderia dar certo. Qual era a época? O que está acontecendo? É o período das grandes navegações. É a expansão marítima. É a expansão comercial. O que aconteceu foi o seguinte, o Mar Mediterrâneo era o grande palco comercial do mundo desde a antiguidade. E aquela região, o Mar Mediterrâneo, era dominada, basicamente, num dado momento, por navegantes e comerciantes italianos. A Itália não existia como país ainda. A Itália era uma série de reinos. E dois ou três eram os mais importantes. Veneza, os comerciantes de Veneza eram importantíssimos. O pessoal de Florença, muita grana, e Gênova. Gênova, e por isso os navegantes genoveses eram tão famosos. E eles faziam essa rota do Mediterrâneo até chegar no Oriente e buscar as especiarias. Que basicamente era o que? Que era a especiaria? Condimentos alimentares, como cravo, canela, noz moscada, pimenta. Um grão seco totaliza dois terços do comércio de especiarias para a Europa. Pimenta do Reino. Uma especiaria que muda a história da humanidade. Mil toneladas. Saindo do sul da Índia todo ano. Só que os italianos, genoveses, venezianos, florentinos, eles passaram a dominar o mar Mediterrâneo e impediram que outras nacionalidades europeias pudessem navegar por ali. Ainda mais porque eles tinham acordos importantes com os árabes. Então havia uma relação, proximidade com os muçulmanos. Só que num determinado momento, essa proximidade se rompeu. E aí os portugueses e espanhóis vislumbraram uma oportunidade de fazer esse comércio com as chamadas Índias. E aí o que eu ia dizer? As Índias seriam o que hoje? É a Índia, é a Indonésia, Timor-Leste, é a China. São regiões, inclusive, que até hoje se fala português. Como por exemplo em Goa, na Índia. Ou como por exemplo Macau, na China, que ainda se fala português. Timor-Leste, que é um país independente desde o início dos anos 2000 e que fala português. Então a ideia era ir para aqueles mercados e voltar e revender na Europa. E o primeiro a chegar lá foi... Tem que falar esse nome? Vasco da Gama. Tá certo? O primeiro navegante a chegar lá foi Vasco da Gama, em 1498. Mas o primeiro navegante a dobrar o Cabo das Tormentas foi Bartolomeu Dias. A descoberta das correntes oceânicas irá revolucionar a navegação marítima. Bartolomeu Dias não tem nenhuma ideia das forças que levam o seu barco. De um oceano vazio na direção da ponta sul da África. Bartolomeu Dias reivindica a terra em nome de Deus e do país. Ela será conhecida como o Cabo da Boa Esperança. É a chave para uma nova rota marítima para o Oriente, desviando de Constantinopla. Uma passagem direta para a Índia. O João Colombo, ele chegou à América, a versão oficial, é que ele chegou e se enganou. Veio para as Índias achando, chegou na América achando que eram as Índias. E só, né, tempos depois foi se perceber que não era isso. E ele tem essa versão. Mas essa versão já é, inclusive, muitas vezes colocada à prova. Há um debate sobre essa intencionalidade ou esse engano por parte do Cristóvão Colombo. Não há dúvida de que os índios americanos já estavam aqui quando Colombo chegou. A teoria da ponte de terra do Estreito de Bering sugere que os ancestrais deles fizeram a travessia da Ásia para a América do Norte 18 mil anos atrás, durante a última Era do Gelo, quando uma faixa de terra ligava os dois continentes. Colombo só recebeu o crédito pela descoberta do Novo Mundo porque, aos olhos da Europa, essa terra estava pronta para ser tomada. Colombo abriu uma nova era de exploração econômica, por isso foi significativo. Os mercados econômicos se abriram na Europa graças ao que o Novo Mundo tinha a oferecer. O fato é que a chegada dele à América vai suscitar ainda mais a rivalidade com Portugal. Os portugueses não aceitam esse acordo mediado pelo Papa Alexandre VI, que era espanhol por sinal, e aí é feito um tratado no ano seguinte, que é o famoso Tratado de Tordesilhas. Os novos mapas incluem a linha de Tordesilhas, dividindo o mundo em dois. Esta linha estará presente em muitas cartas, até o século XVIII. Mas o primeiro mapa a utilizá-la é a carta desenhada em 1500, por Juan de la Cosa, um piloto que havia navegado com Colombo em sua primeira viagem às Antilhas. Tratado de Tordesilhas, em vez de 100 léguas, 370 léguas, e aí já pega uma parte do Brasil. Tanto é que essa questão de Portugal ter batido na tecla de que queria mais território, um limite maior, era a crença de que terra existia. Então essa história de que Pedro Alves Cabral, por exemplo, chegou no Brasil por acaso, isso eu acho uma bobagem total. O que Pedro Alves Cabral veio fazer no Brasil com uma esquadra gigantesca de 15 navios, não sei quantas pessoas, era justamente dar posse à terra e ir para as índias, que era o interesse principal, que era o interesse central, já que lá estava a grana, a riqueza, principalmente para Portugal. Porque a Espanha é da sorte. A Espanha descobre civilizações avançadas que controlam, já tem metais. No caso da nossa civilização, dos nossos índios, dos nossos povos indígenas, eles não tinham esse contato. Então a presença do português não foi de imediato de violência. O índio vai morrer, lógico, com a doença, com a própria escravização e outras coisas mais. Mas não como houve o impacto da presença do espanhol que o filme retrata. E o filme 1492, A Conquista do Paraíso, mostra um embate entre duas civilizações antagônicas. Entre o europeu, que vai chegar na América e vai se deparar com um índio da presença espanhol na América, foi a violência. Não foi à toa que o Papa Francisco recentemente visitou a Bolívia e pediu desculpas em nome da Igreja Católica pelos feitos na época da conquista da América. Os feitos negativos, por apoiar a catequese, a conquista e a violência empreendida contra os silvícolas, contra os autóctones, contra os nossos habitantes da América, pré-colombiana. Muita gente pergunta o que é pré-colombiana, antes do Colombo. São as civilizações como os mexicas, civilização azteca, os maias, os incas, os incas aqui na América do Sul, os maias na América Central, os mexicas na América do Norte. Na região norte, hoje seria a América Latina, América Central. Hoje o México faz parte da América Central. Então, a conquista do paraíso mostra isso. E um detalhe importante é que esses índios foram dizimados em grande parte porque eles já tinham controle dos metais. Então é interessante aquele exercício da história do si, que não existe, mas se essas civilizações tivessem se desenvolvido sem a presença espanhola, o que seria hoje a América? Bom, galera, o programa Sino História foi sobre esse tema, sobre as navegações, sobre esse período tão interessante. E além disso, compartilhem. O que mais tem que fazer? Se inscrever, né? Está aqui na minha cara. Se inscreva. Se inscreva. Coloca no Facebook, marca a galera, manda pelo WhatsApp, final de fumaça, o que vocês quiserem para ajudar o Sino História. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um beijo de luz na sua alma. Obrigado. Obrigado. Isso. Obrigado.